Opa, salve salve nossos manos Mano, bora ruxar naquele cara ali Eu nem sei que cara é aquele, véi Hum, deixa eu ver Cara de azul Hum, sei lá Bora ruxar nele pra saber Ou senão vou ruxar no vermelho Bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar Bora massacrar ele aqui Opa, coitado Bora meus manos Bora ruxar naquele dali agora Bora ruxar naquele dali agora Olha aqui Seguir Bora Olha aqui 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 Olha aqui